Entre as lagoas, a semana começa com muitas nuvens e pancadas de chuvas em áreas isoladas. A temperatura mínima registrada aqui hoje foi de 22 graus e a máxima chega aos 30 graus. Digamos que as temperaturas estão baixas, né? Mas o clima por aqui tá abafado, gente. Vamos aqui dar um pulinho lá fora pra saber como que está o tempo neste exato momento. Olha só, desde o início da manhã, muitas nuvens no céu aqui de Três Lagoas, né? A gente pode perceber aqui no nosso painel que pode cair chuva, pode cair água a qualquer momento. Tem previsão de pancadas de chuva. Olha, o diretor já acabou de avisar que tá chovendo, já tá chovescando aqui no bairro Vila Nova. E no seu bairro tá chovendo? Conta aqui pra gente no nosso WhatsApp. E ó, as previsões para amanhã não mudam muito não, viu? As temperaturas sobem um pouquinho, mas ainda tem previsão de chuva. Vamos acompanhar então aqui no nosso painel como que fica o tempo e a temperatura para a região leste de Mato Grosso do Sul. Olha só, Três Lagoas mínima de 22 e máxima de 34. Lembra que eu falei que muda um pouquinho, sobe um pouquinho a temperatura? Hoje a nossa máxima é apenas 30 graus e amanhã já chega aos 34. Brasilândia é tudo igual, mínima de 22 e máxima de 34. E água clara, mínima de 22 e máxima de 32 graus. Em água clara o tempo fica firme, né? Muitas nuvens, mas não tem previsão de chuva. Em Aparecida do Tabuado, mínima de 23 e máxima de 31. Paranaíba, mínima de 21 e máxima de 31. Inocência, mínima de 22 graus e máxima de 33. Inocência também, tempo fica firme, o sol fica ali escondidinho, né? Mas não tem previsão de chuva.